Quantas vezes nós deixamos nosso primeiro amor? Quando nós nos convertemos, era aquele amor puro, sincero, forte para nosso Deus. Mas o tempo vai passando, é igual um casamento, né? Quando nós conhecemos nosso amado, nós estamos com aquele amor forte, puro. Levantamos de manhã pensando nele, vamos dormir à noite pensando nele. E assim que Deus quer que nós tenhamos esse amor por ele. Mas com o passar dos dias, as lutas, a prova, tanta coisa que acontece em nossa vida. E o amor vai se esfriando. Não lembra tanto de Deus, não fala tanto com Deus, não ora, não vem tanto a igreja. O amor vai se esfriando. E Deus falou, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Hoje é dia de renovo, de recomeço. Começar tudo de novo. Vamos nos convertir, conversar a Deus hoje de novo. Vamos aceitar a Jesus hoje de novo. E levantar pensando nele. Vamos passar o dia orando, falando com ele. A noite pensando nele. O amor voltar para nós. Porque lá diz em Apocalipse, e pratica as primeiras obras. Que as obras maravilhosas, de oração, jejum, de amor, de doutrina. Nós vamos esquecendo, deixando para lá. O que era pecado ontem, hoje não é mais. É assim que a Bíblia fala? Ontem era pecado e hoje não é pecado mais. Mas, irmãos, é raro um pregador que sobe no púlpito e fala contra o pecado. É só a bênção estar chegando. É só isso, só a bênção. A vitória estar chegando, só isso. Eu estava ouvindo a pregação do Lorival esses dias. Falando contra o pecado. Que coisa maravilhosa. Ele vai voltar a falar como falava antes. Contra o pecado. O pecado continua sendo pecado. Tudo que é pecado não pode entrar na igreja. Eu sei que muitas pessoas estão aborrecidas com a nossa igreja. Porque muito pecado, muita vaidade, muita coisa que antes não tinha e agora tem. Eu sei disso. Eu vejo. Eu estou enxergando. Ai, irmãos. Jesus está triste. Tenho contra você que deixasse o primeiro amor. Aleluia. Mas eu conto com vocês. Eu conto com vocês para orar pela igreja a Deus e amor. Para orar por mim. Para eu sempre falar o que Deus mandar eu falar. Orem por mim em nome de Jesus. Eu preciso da oração de vocês. Para não me calar. Não ficar calado adiante de coisa que eu vejo que é antibíblico. Oh, glória a Deus. Eu sei que muitas pessoas estão dando glória a Deus. Porque estão como eu. Aborrecidos com muitas coisas. Mas, orem por mim. Orem pela igreja. Para que Deus nos dê força. Para a diretoria. Não se calar adiante do erro. Não se calar adiante do pecado. Porque assim Deus vai se agradar mais de nós. Que Deus abençoe todos vocês. Ah, glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso.